Eu pensei que na minha vida, você fosse o único sujeito a ter essa ideia aqui de me... Põe, dá um corte aqui, faz favor. Com essa ideia de me desencalhar. Porque você é um cara esquisito. Aí o que eu pensei? Eu digo a coisa... Mas você sabe, tem cara que é mais esquisito igual você. Porque hoje eu estava em casa, eu estava dormindo, me bate na porta. A televisão é tudo mentira, né? O cara diz que bate na porta, mas já está combinado. Aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Quando eu estou exatamente... Vem um sujeito que eu amo, que é meu brother, eu sempre escrevo, me dá um abraço e diz assim. Eu vim te desencalhar. Isso é esquisito, né? Isso é um dever cívico, é um dever de cidadão. Eu não posso permitir que Percival, entendeu? Percival faça... Pode cair em pé aqui. Ele não vai conseguir. Ele é morto, tem que dar corda. Eu não posso permitir, Brasil, que Percival faça isso com você. Olha, 1,99... Tá caro? Então, o problema é o custo-benefício, né? O custo-benefício não compensa. Todo mundo me fala isso. Você foi lá em casa... Fui. Me diz que com um pacote de carta... Claro. Será que as pessoas sabem? Eu não sei se você que está assistindo agora, imagina, mas o campeão de cartas aqui da Record, o homem que mais recebe pedido de casamento, de namoro, de sapeca iaia, de sururu na casa de noca, é Marcelo Rezende. O fenômeno. É o fenômeno. É carta todo dia, a produção é... Não é Marcos Mion, não é Luiz Bat, não sou eu. Pra você ter uma ideia, uma fã hoje entrou no palco do meu programa e aí eu fiz assim pra ela, ó, oi, ela passou assim por mim, ó, e foi abraçar quem? Marcelão. Marcelão. Então, tipo, não ligou pra mim. Então isso mostra o quanto que Marcelo Rezende é amado e eu não posso permitir isso aqui, Percivaldo. Isso aqui... Você conseguiu desencalhar? Então, se desencalhou ou não, a gente vai saber na hora do faro, né? Na hora do faro. Sem ser esse domingo ou outro, você pede uma licença no cemitério e vai assistir. Exatamente. E aliás, se você também quiser mandar mais cartas, se você tem vontade de casar com Marcelo Rezende, pode escrever pra gente na hora do faro, pode escrever aqui... É uma pergunta que eu não resisto. Pois não. Pagaram a vista ou pediram o crédito? Olha, Marcelo. Você vê como é que é isso? De graça, a moça olhou pra mim, olhou, me sape com abejoca, mas ó, foi uma abejoca tão arrumada, tão arrumada que eu fiz assim, ó. É? É isso? Porque a coisa tava num passo do precipício. E não é só criança, não, hein? Não é só criança, pode dizer, não é só menininha nova, não, porque tinha menininha de 20 anos, 25, agora tinha umas tinhas de 72. Tinha também. Não tem umas tinhas? E a mão, e a mão? Tem uma hora que bota a mão, vou contar, é uma sem vergonha isso, bota a mão, você fica fazendo assim. Quando eu fui fazer, a moça fazia assim, assim, aqui foi me dando uma agonia, sabe por que? Eu tava igual a cantareira no início do ano, numa seca braba, né? Aí eu olhei, eu disse, ah, agora vai o negócio. Começou a chover na horta do Marcelão. Começou. Ele preferia as tiazinhas, né? Então, ele gostou do Matiazinha lá. Ah, eu sei. Ele gostou do Matiazinha. Mas vai ser a primeira vez na história da televisão brasileira que você vai assistir um Vai Dar Namoro, Vai Dar Namoro, quadro que ficou histórico no Melhor do Brasil, você vai assistir o Hora do Faro, o primeiro Vai Dar Namoro com o Marcelo Rezete. Ele assumiu algum compromisso. Não, não, não. Agora você... Marcelo, senta lá. Não pode contar, né, Marcelo? É a curiosidade. Olha aqui. Oi. Na Hora do Faro, eu e o Faro agora. Vou dizer, foi uma beleza, foi a beleza, mais uma beleza, toda a história aqui no palco. Mas vou dizer uma coisa. A conversa que a gente teve lá em casa, até eu conseguir ir. Senta aqui, ó. Só uma pergunta. Você tá com aquela cueca? Não, não, não. Não some, né? Você não tá com aquela cueca? Não, não.